A Central Saúde Já Curitiba vai ter o atendimento suspenso nesta sexta-feira e também no sábado. Vamos conversar ao vivo com a repórter Beatriz Pozzobum, que vai explicar pra gente por que vai estar fechada a Central de Saúde. Né, Bia? Boa noite. Boa noite, Gizá. Boa noite pra todo mundo. Gizá, essa interrupção vai ser feita pra apoiar a mudança de sede da Central do SAMU, que vai ser transferida neste domingo pro novo Centro de Regulação de Urgências, que fica no bairro Auer. Durante esse período, os serviços de acolhimento e de queixas de saúde pelo telefone 33509000 e também por videochamadas não estarão disponíveis, então, nesta sexta e sábado. Em vez da Central de Saúde, aqueles que estiverem queixas agudas leves, eles devem procurar uma unidade de saúde até sexta-feira e, após a sexta-feira, procurar alguma das nove UPAs da cidade, que funcionam 24 horas. A Central do SAMU, ela vai sair do endereço atual, que funcionou por 17 anos, na rua Atílio Bório, no Cristo Rei, pra operar na rua Anne Frank, como eu disse, lá no bairro Auer. Mudança que começa a partir de domingo, aí durante essa transferência de sexta pra sábado. A Central de Ligações aqui não vai funcionar temporariamente, isso porque no período de transição da Central de Saúde já, ela vai ceder a sua estrutura pra Central do SAMU, que vai poder aí manter os atendimentos do 192 sem interrupção e sem prejuízo à população. Então, durante essa transição, a estrutura aqui da saúde já de Curitiba, pelos telefonemas, ela não vai funcionar porque o SAMU vai estar funcionando aqui nesse período de transição, mas a partir do domingo, a Central volta a funcionar normalmente, das oito da manhã às oito da noite. Isso no domingo, durante a semana, o horário de funcionamento da Central de Saúde é das sete da manhã às dez da noite. Então, informação importante aí pro pessoal de Curitiba, sobre essa mudança somente nessa sexta e nesse sábado, de transição, no domingo volta a funcionar tudo normalmente, viu Gizá? Tá certo então, obrigada pelas informações, Bia.